Nós tivemos que parar muito imediatamente porque, é claro, a gente vive da presença e da aglomeração das pessoas. E a sensação que a gente tinha durante muito tempo era que, meu Deus, quando será o momento de voltar? Você sabe como é que faz o fato de o cupido e a justiça? Eu comecei a observar os traços, as linhas desse caminhão e comecei a imaginar eu, de repente, podendo fazê-lo, né? Olá, começando mais um Identidade Paraná. No programa de hoje você vai conhecer um paranaense apaixonado por miniaturas que transformou o passatempo em arte. A volta do projeto Vale da Música na Ópera de Arame, aqui na capital. E ainda, a trupe Avelola estreia a temporada em teatro ao ar livre. Fique com a gente, o Identidade Paraná está no ar. O grupo Avelola reabre as portas adaptado à nova realidade. Durante três meses, a trupe funcionará em um espaço alternativo, que possibilita um retorno seguro e, ao mesmo tempo, caloroso. O teatro na tenda. Olha só! Uma tenda em meio a um jardim da vida nova ao teatro. Em dez anos de história, esta foi a primeira vez que a trupe Avelola ficou longe dos palcos. O peixe, o peixe está bem fresquinho e vamos aproveitar que hoje é o dia do peixe. Vamos! 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 Após um ano e meio sem ensaios e espetáculos, a trupe Avelola está de volta aos palcos. Para isso, foi preciso se reinventar e o teatro ao ar livre foi a opção escolhida. Independente do formato, o retorno dos espetáculos teatrais é um respiro feliz para o público e, principalmente, para os artistas. A nossa profissão, ela foi a primeira a parar. Os artistas de teatro, das artes cênicas em geral, dança, música, teatro, nós tivemos que parar muito imediatamente porque, é claro, a gente vive da presença e da aglomeração das pessoas. E a sensação que a gente tinha durante muito tempo era que, meu Deus, quando será o momento de voltar? Então, poder voltar, mesmo que seja assim, inventando um jeito diferente, que armando uma tenda num parque e recebendo as pessoas ao ar livre, é uma sensação de que a nossa profissão ainda existe, que a gente resiste bravamente e que é importantíssimo que a gente possa se encontrar com o nosso público de novo. A gente está muito feliz. Para o retorno, o coletivo artístico escolheu a premiada peça Manaós, uma saga de luz e sombra, que está na quarta temporada. Pelo amor de Deus, me ajude! O meu menino está ardendo em febre! A gente reestreia um espetáculo que foi o último espetáculo da Velola, que é o Manaós, uma saga de luz e sombra, que é uma aventura que acontece na Amazônia. Esse é um espetáculo para toda a família, conta de um momento histórico do Brasil e sobre um lugar do Brasil que está muito debatido nos dias de hoje, que é a Amazônia, que está vivendo momentos dramáticos, com queimadas, com questões ligadas aos povos indígenas. Então, é um momento bom para pensar sobre esse lugar. É um espetáculo bem feminista, as mulheres são protagonistas da história e é histórico. Acontece em 1911, a época áurea da borracha. A volta aos palcos só foi possível graças ao empenho de muitas pessoas, de artistas a empresários. A gente bolou uma forma segura para todo mundo. A gente foi para uma fazenda e estendeu uma tenda grande e criou um palco dentro da tenda para ensaiar. Essa era a ideia. Só que a gente viu que funcionava, que ficou muito bonito. O palco ficou bem iluminado, ficou bonito. E ainda deu uma sensação bucólica, assim, pelo fato de a gente estar num lugar que a natureza contribuía com o que a gente estava fazendo. Então, quando a gente voltou, a gente procurou a parceria com a Fundação Eunice Weaver e eles toparam ceder esse espaço para a gente. A gente falou, vai ficar bonito aqui também. Então, com luz de Beto Bruel e Rodrigo Ziokovski, com o esforço de muitos artistas incríveis do Paraná, a gente conseguiu fazer esse feito, que não é nada fácil. Depois que está pronto, parece óbvio, mas foi uma ação com muitos artistas envolvidos, pessoas, até empresários. O dono dessa fazendinha nos emprestou a tenda, porque essa tenda enorme teria um custo altíssimo para ficar durante três meses. Então, foi um esforço de muitas pessoas. A Regina é uma das atrizes mais consagradas de Curitiba. Ela faz teatro desde 1970 e pela primeira vez ficou tanto tempo longe. O retorno aos palcos vem com muita emoção e expectativa. Estou assim, feliz, muito esperançosa, também porque a gente está tendo retorno das pessoas que estão fazendo reservas e a gente está com quase tudo lotado já. Até o dia 3 de outubro, que a gente fica com Manaós, as pessoas que gostam de teatro, as pessoas estão malucas para sair de casa e assistir uma peça de teatro. E a gente está, assim, numa expectativa danada de mostrar o nosso trabalho. Porque um ano e meio, sem pisar no palco, sem ter esse contato direto com a plateia, parece que nos falta alimento, sabe? Porque isso alimenta a alma da gente. O Amazonas nos trazia esse novo mundo exótico, que exacerbava a cobiça e envenenava o paladar dos novos e cintos. Nós acompanhamos o ensaio da trupe em uma noite fria e chuvosa. Mesmo assim, os estudantes de artes cênicas não recusaram o convite e marcaram presença no local. É uma sensação de esperança, assim, de que as coisas estão começando a normalizar. Primeira vez que a gente volta a ver um palco de novo. Acho que eu e a maioria das pessoas aqui, estava há muito tempo sem frequentar, sem ver esse tipo de ambiente. Então, só pelo meio virtual, né, mesmo. Então, é uma sensação, assim, de muita esperança e... Ai, até uma ansiedade, uma felicidade. É revigorante, assim, poder olhar tudo de novo, de como era antigamente, totalmente diferente, né? Mas é uma sensação, aquela sensação gostosa de uma forma diferente, assim. Quem também está com saudade de respirar teatro e quer assistir as peças, precisa reservar o lugar com antecedência no site da trupe. São somente 50 lugares por apresentação. Para vir a apresentação aqui na Eunice Weaver, que é no Bacaxiri, você vai ter todas as informações no site da Avelola. Por causa da pandemia, a gente está tomando alguns cuidados. Mesmo ao ar livre, nós vamos reservar para 50 pessoas por apresentação. As pessoas vão reservar e dizer com quantas pessoas elas vêm. E quando elas chegarem aqui na tenda, elas vão ser colocadas junto com as pessoas que estão acompanhando do seu núcleo, da sua bolha. Então vão ficar as bolinhas assim, se você vem em duas pessoas, você vai ficar em dois. Se você vem com a família toda, a tua família fica separado. E assim a gente vai acomodando e se adaptando a esse tempo difícil mais possível. A programação completa está disponível no site da companhia. Acompanhe. Quem caminha pelas ruas de Curitiba, na região do Centro Histórico e também no Moinho Rebouças, pode apreciar uma grande intervenção artística. Foram aplicados murais de lambi-lambis, com obras que recentemente foram incorporadas ao acervo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. As obras de artistas premiados pelo Salão Paranaense de Arte Contemporânea são apresentadas em primeira mão para o público. O projeto Museu Nas Ruas é uma espécie de aquecimento para a inauguração da mostra oficial do Salão. A iniciativa é dos produtores Gilzi de Luca e Bernardo Bravo, em parceria com o MAC, com o intuito de levar a arte contemporânea para o dia a dia da população. A seguir, a volta do projeto Vale da Música, na Ópera de Arame, aqui em Curitiba. Voltamos já! Está em cartaz, aqui em Curitiba, a exposição Derivações para uma mártir da jornalista e artista visual Bruna Alcântara. Nascida em Jacarezinho, no norte do Paraná, ela traz, pela primeira vez, a cidade onde mora há 17 anos, 47 obras apresentadas ao público num prédio com 130 anos, onde funcionou uma alfaiataria na rua Riachuelo, a primeira de Curitiba. Meu nome é Bruna Alcântara, sou jornalista, sou artista visual, vivo em Curitiba atualmente. Faço um trabalho de resgate de memória com fotografias antigas, com bordado, com técnicas de bordado e colagem, e de autorretrato, que começou em Portugal, quando fui cursar o meu mestrado em jornalismo. Estava grávida do meu filho, do Tom, e, num período de muita solidão, eu comecei a me autorretratar e resgatei essa técnica que aprendi com a minha mãe e com a minha avó no interior do Paraná, em Jacarezinho, quando eu era criança, lá onde as mulheres são criadas para fazer os próprios enxovais, né? Era algo que eu nunca mais tinha feito na vida e eu voltei a abordar depois que engravidei do Tom. Agora estou nessa exposição aqui em Curitiba, é uma exposição que já foi apresentada em São Paulo, em 2019, com curadoria da Michele Micheleto. Tinha essa vontade de trazer para a cidade onde eu vivo e deu certo depois da pandemia. São 47 obras dos últimos sete anos de trabalho, obras que falam de maternidade, de feminismo, de feminino, e também obras que falam muito sobre política, sobre o período atual que a gente vive politicamente. As técnicas que ela usa para reproduzir as imagens são ao autorretrato, né? Com bordado e colagem. E, especialmente na parte da série mais nova, que são essas das fotos antigas, ela tem um trabalho de garimpo. E ali ela, por vezes, usa da expertise dela como jornalista, né? Para traduzir numa frase pensamentos que às vezes são quase como um meme, né? Então ela traduz muito bem, assim, questões críticas muito importantes para esse momento e que é do papel da arte trazer para os espectadores. Eu costumo dizer que não existe nada mais irônico do que usar o bordado, que é uma técnica comumente ligada às mulheres, para falar de feminismo e para falar de uma revolução de gênero. Então, o bordado tem sido a minha principal forma de expressão ainda, porque me traz uma memória afetiva, né? É algo que está no meu íntimo mesmo. A exposição pode ser conferida na Alfaiataria Espaço de Artes até 11 de outubro, aberta ao público de terça a sexta-feira, das 2h às 6h da tarde, no endereço que aparece na sua tela. O Vale da Música, projeto que promove shows musicais na Ópera de Arame, retoma as apresentações. Uma boa opção de entretenimento e música ao ar livre na capital paranaense. Um palco flutuante no meio do lago. O espaço utilizou na construção os mesmos materiais da Ópera de Arame, o que garantiu ainda mais beleza à paisagem. E é uma atração assim que é difícil você ver. É difícil você ver aqui no Brasil, e em alguns lugares tem, mas é bem difícil. E Curitiba está saindo em disparada, como sempre. Centralizado 6 metros dentro do lago, com sistema de sonorização para harmonizar com todo o ambiente, o palco flutuante é a principal atração do projeto cultural Vale da Música. Pode ser visto de vários pontos da Ópera de Arame e dá mais vida ao cenário musical de Curitiba. O Vale da Música foi lançado em 2018, com o palco flutuante funcionando de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Durante a pandemia, o projeto ficou por alguns meses parado, e agora voltou a funcionar. Mas o mais interessante é que este projeto mudou o perfil de visitação aqui da Ópera de Arame. Hoje, toda essa estrutura é muito mais bem aproveitada. O tempo de permanência do turista aqui aumentou bastante. Antes do Vale da Música, o tempo médio de visitação do turista era de 2 minutos. Então eles entravam, tiravam foto e iam embora. Depois do Vale da Música, eles chegam a ficar aqui a 40 minutos, ou às vezes até passar uma tarde. Lenise veio com o marido e a filha, que posou para a foto de bailarina no palco da Ópera. Conhecer de perto toda a estrutura foi o que encantou a família do interior de São Paulo. Olha, o espaço é maravilhoso, né? E é uma estrutura que deveria ser, como regra, para outras referências de capitais, pontos turísticos e Curitiba, dar de parabéns por esse espaço. O projeto é também mais um espaço na cena musical que garante oportunidade para artistas locais e até internacionais se apresentarem. Bom, o espaço aqui é muito especial, né? Pela estrutura que a Operadora de Arame tem. Além do palco que é flutuante, né? Que a gente está no meio da lagoa ali. É muito divertido para a gente trabalhar aqui mesmo, sim. Um programa diferente que garante a diversão de curitibanos e turistas. Muito, muito bacana. Gostei demais, adorei, viu? Aprovado. Valeu a pena o programa? Demais, me surpreendeu, viu? Curitiba é muito lindo. Venham para Curitiba. Esse lugarzinho é surreal. A música, a comida, tudo, tudo muito bom. Hora das nossas dicas culturais. O projeto de Coreto em Coreto está disponível no canal do YouTube para todo o público até o dia 7 de outubro. De Coreto em Coreto é um convite a ocupar os espaços públicos e experienciar uma obra poética e sensível que trata de práticas artísticas relacionadas aos coretos. O projeto contemplou seis coretos do interior do Paraná. Campina Grande do Sul, Astorga, Antonina, Morretes, Ribeirão Claro e Porecatu. Cada cidade terá uma exibição exclusiva de um videoarte e um video documentário criado sobre ela. Acompanhe pelo YouTube e pelas redes sociais do projeto de Coreto em Coreto. O 41º Festival Internacional de Música de Londrina será em dezembro, mas uma programação especial já começa em outubro, nos dias 1º e 2º, com o Simpósio de Educação Musical. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita no site do simpósio e informações também no site oficial do festival. O filme Curitibano Cinema Mudo, gravado na comunidade da Vila Torres, está em cartaz no Coreto Digital no passeio público em Curitiba até o dia 3 de outubro. O filme, de 15 minutos, tem duas sessões diárias, ao meio-dia e às 4 da tarde. A primeira mostra de Teatro Negro de Curitiba segue até o dia 2 de outubro, com programação online e gratuita. Todo o conteúdo está disponível no canal do YouTube Companhia Nossa Senhora Teatro Contemporâneo. Nós vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente! E de volta e nós vamos direto para São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, conhecer o senhor José Cantídio Silveira, um apaixonado por miniaturas que transformou um hobby em verdadeiras obras de arte. A paixão por veículos está estampada em cada detalhe do escritório do Cantídio, em São José dos Pinhais, região de Curitiba. Ele é engenheiro e arquiteto e trabalha em casa, mas é na garagem que ele guarda o seu verdadeiro tesouro. São cerca de 500 miniaturas de caminhões, ônibus, automóveis e caminhonetes produzidas por ele mesmo. Desde garoto, desde os meus 11 anos de idade, eu via meu pai construir casa, meu pai construía casa. E uma das casas que ele construiu quando eu tinha essa idade, de 11 anos, sobraram muitos artefatos da obra, né? Cimento, tijolo, resta de madeira, aquelas caliças. E eu naquela época, em 1971, eu fui no fundo da casa que tinha um terreno amplo e peguei todos esses artefatos, esses restos, lixo de construção e fiz uma cidadezinha. O hobby começou em 2015, quando o arquiteto se encantou por um caminhão antigo exposto em um leilão. Eu estava lá comprando um automóvel no leilão, quando eu vi um caminhão, um Ford Cargo estacionado que estava indo para leilão, eu comecei a observar os traços, as linhas desse caminhão e comecei a imaginar eu, de repente, podendo fazê-lo, né? Fazer a miniatura desse caminhão, que foi esse aqui, que é a primeira miniatura que eu fiz, né? Essa aqui foi a primeira miniatura produzida pelo Cantidio, isso ainda em 2015. Na época, ele comprava as rodas em lojas de R$ 1,99, são rodas de plástico. Com o tempo, ele foi se aprimorando, produzindo mais maquetes. E essa aqui é a última miniatura produzida por ele. Ela é toda feita em papelão, as rodas são feitas por ele também. A maquete tem vários detalhes, tem aqui o detalhe do teto solar, tem o compartimento da bateria. E aqui, embaixo de cada miniatura, tem a data que ele terminou de produzir. Nesse caso aqui, 20 de julho de 2021. Cantidio também faz questão de colocar os números das placas e dos chassis em todos os veículos que produz, visto que as miniaturas são réplicas quase perfeitas de um veículo que existe ou existiu de verdade. Esse ônibus aqui é o 7721. Quando o Papa esteve aqui, esse ônibus foi buscá-lo no aeroporto. É um ônibus que é da empresa Garcia, ano de 81. Então, ele tem uma história. Esse ônibus aqui, como eu estava te falando, ele faz a linha Guabirutuba. É o carro 500. Esse ônibus, eu peguei a foto dele e ele tem uma história, um documentário. Mas nos anos 60 que ele fazia a linha Guabirutuba. É nas horas vagas que o arquiteto fabrica as miniaturas à base de papelão, cola e fios de arames. No início, eram necessários quase um mês para terminar cada uma delas. Hoje, elas são feitas em apenas três dias. São essas coisas que me fascinam. É a física, é a mecânica, é você elaborar as maquetes usando material reciclado, lixo, papel, essas coisas. Para além da criatividade, o trabalho detalhista exige muita matemática e conhecimento em mecânica. O resultado não tem preço, literalmente. Cantidium não faz as réplicas para vender. Ele é um colecionador de carteirinha e um apaixonado pelo passatempo que descobriu há alguns anos. Isso daqui, além de ser uma terapia, para mim, são descobertas. E antes de encerrar, uma notícia daquelas que a gente se orgulha. O espetáculo Brasil Paraíso da Tolerância, produzido pelo curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, foi selecionado para o 32º Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau. A montagem será uma das 12 apresentações exibidas entre os dias 14 e 23 de outubro pelo YouTube. Parabéns a todos os envolvidos e, claro, o registro do nosso orgulho em levar a arte do Paraná para mais um festival. Agora sim, o Identidade Paraná fica por aqui. Lembrando que você pode assistir este e outros programas no YouTube da TV Paraná Turismo e acompanhar todos os bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti